A história da empresa Ormenho, a transportadora que ganhou um recorde no Guinness, mas acabou falida. Uma empresa tão grande deixou tantas huellas e, bom, não, ninguém vai esquecer que quem, por menos, uma vez que seja de passada, como se diz, de um distrito a outro, de um povo a outro, tomou um Ormenho, não? Ninguém vai esquecer seus cores, não, esse roxo, verde e branco que tantas vezes chegamos a ver que em tantos modelos diferentes de buses e, sobre todo, que toda a história que chegou a ser a empresa. A Expresso Internacional Ormenho, também conhecida simplesmente como Ormenho na capital peruana, foi uma das empresas de transporte no Peru mais admiradas. Ormenho possuía um grande número de ônibus que não só chegavam a diferentes pontos do território nacional, mas também em outros países, como Chile, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Argentina e Brasil. A primeira vez que eu subi a um bus de dicha empresa foi quando tinha seis anos. Recuerdo que foi um viaje muito curto. Eu sou da cidade de Lima, na cidade capital de cá, do Perú. Viajei com meu pai, me lembro que tinha seis anos, era muito pequeno, mas sempre tive a aficiência por os buses e lembro muito bem que era um bus com características um pouco diferentes a as usuales, ou seja, o resto do parque automotor interprovincial daquela época, era um bus cómodo, com grandes ventanas, muito pequenas as partes das ventanas corredizas, Mas para fazer um viaje de duas horas e me pareceu, bom, por verdade, me pareceu incrívelmente cómodo, não? Quem foi Joaquim Ormenho Cabreira? Joaquim Ormenho Cabreira foi um empresário de sucesso no ramo do transporte interprovincial. Sua fama aumentou em 1977, quando decidiu estender a rota de seus ônibus e ser o primeiro a adquirir veículos de dois andares, para iniciar a rota de Lima a Buenos Aires. Para sua flota, para seus serviços, de várias partes, não somente aqui do Brasil, como a maioria das empresas peruanas, o que a maioria das empresas peruanas tem feito. Como por exemplo, normalmente sempre o mercado peruano se conformou. Agora, há várias marcas, mas em um princípio foi Scania e Volvo, com carrocerias Marco Polo, Buscar, a partir de 1990, antes, Nielson, também houve participação de Comil, reciém a partir dos 90, Ciferal e Mascarello, já para finales dos 90, não? Para que sempre o mercado peruano tem, em sua grande maioria, os veículos, os busos interprovinciales são de procedência brasileira. Não tanto por chassi, mas por tema da carroceria. Em 1970, Ormeio adquiriu o ônibus da marca alemã Bussin, que foi encarroçado pela empresa peruana Suinaga. E você, já viajou com a Expresso Ormeio? Já trabalhou na empresa? Deixe aqui o seu comentário também. Deixe seu like, já vai compartilhando esse vídeo, para mais amigos conhecerem a história da empresa. Mandar um saludo especial a todos os urgentes, desde Peru, conectados em Rádio Ônibus Brasil, acompanhando este documentário incrível sobre a história de Ormeio. E também um saludo especial a Eduardo Cárpio, participando com a gente aqui, contando as suas experiências de viagem. E o Eduardo vai contar mais, mais experiências a bordo em um dos ônibus da Expresso Ormeio. Depois, mais ou menos, a finales dos anos 90, quase nove anos depois, volví a viajar ao sur do país, ao sur chico. E lembro que tomé um bus, era um Volvo, um B12, com carroceria Marco Polo. Se tratava de um Marco Polo Paradiso GB 1150, um clásico bus de nossas carreteras, né? E acho que de toda a Sudamérica, de os anos 90, a Generação 5 de Marco Polo. Comodos, com colores já de assento, de interiores, colunas pegadas. O serviço também foi bom. O bus, sim, tínhamos, recuerdo, comodidade, para fazer, novamente, repitindo, para fazer um viaje corto, tínhamos muito boa comodidade. Era novedoso, porque tínhamos, inclusive, o que chamam, se não me equivoco, o tipo de assento, um, debaixo do nível leito. Esse anúncio de classificado de Las Páginas Amarelas, Guia Telefônica, de 1990, mostra as quatro empresas do Grupo Ormeño. Em seu início como empresário, Joaquim Ormeño Cabreira, ingressou em outras transportadoras, que tinham poucas unidades, e procuravam oferecer seu serviço a diferentes departamentos. Por isso, o proprietário do Ormeño criou as seguintes linhas, com Expresso Continental, Expresso Ancash, Transporte San Cristóbal, e Expresso Tintiano, onde recebia apenas uma comissão. A empresa teve momentos históricos, importantes, não somente no Peru, no Brasil, em todos os países vizinhos aqui, mas também nos Estados Unidos. Isso mesmo, uma filial da Ormeño por lá. Veja isso. Este é o modelo Nelplan Spice Liner, que pertenceu à empresa Busone, empresa filial de Ormeño nos Estados Unidos, que cobria a ruta Miami-Orlando, no final dos anos de 1990. Se você já viajou pela empresa Busone, deixe seu comentário aqui também. Deixe seu like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe esse vídeo. E não esqueça de comentar aqui as suas experiências de viagem ou de trabalho no Grupo Ormeño. A Ormeño realmente se superava. Além de abrir grandes rotas internacionais, como Lima, Santiago, Buenos Aires, Rio de Janeiro e outras, o transporte Ormeño também foi o primeiro a ter ônibus de dois andares no Peru. Em 1977, Ormeño trouxe os primeiros ônibus de dois andares para o Peru e América do Sul. Esses ônibus foram trazidos da Alemanha. Esses transportes também incluíam tecnologia de pneus sem câmera, uma grande novidade na época aqui, suspensão a ar independente, retardadores hidráulicos e eletromagnéticos, os assentos leito ergonômicos e banheiros químicos. Bom, sempre Ormeño teve um serviço especial, o famoso Royal Class, que era o melhor serviço da empresa. maiormente o ofrecido para serviços internacionais. Como todos recordamos acá, os que temos certa edade, estamos falando de que estamos nos 35, 40, 45 anos, eu tenho 39. Ormeño sempre no início desse serviço usou os buses Neoplan de origem alemã. Em seus modelos, o Skaliner, o Neoplan Jetliner, o Megaliner. E se não me equivoco, havia outro modelo que nesse momento não ocorreu, mas pelo menos usava esses três modelos de Neoplan. De origem alemã, muito bom, todos diziam que era praticamente um avião sobre a carreira por todo o equipamento que tinha dentro. E obviamente, Neoplan sempre se caracterizou por ter um modelo adelantado na época. E estamos falando que esses buses, por menos a última generação de Neoplan que foi adquirido por Ormeño foi nos anos 91, 90, porque os anteriores Neoplan estamos falando desde o ano 79 que ha utilizado. E por que digo isso? Com certeza, porque eu, quando he ido à la hemeroteca, he encontrado informação de Ormeño, e em suas propagandas mostrava o Neoplan Skaliner na geração dos anos 78, anos 80. Então estamos falando que sempre essa empresa se caracterizou por utilizar essa marca por um tema de comodidade. E por um tema também de... para a época, imagínense, num mercado, num país desde o Perú, como sempre foi um país em vias de desenvolvimento, traer um bus do primeiro mundo, ou seja, fora, que era llamativo, era uau, para a época, tinha todas as comodidades que, de repente, o resto dos produtos do mercado que havia cá não o podiam proporcionar. Em 1996, inauguraram a primeira viagem de Lima a Caracas, e depois chegaram ao Equador, Chile, Colômbia e Bolívia. Dada a extensa rota que os autocarros da empresa Expresso Internacional Ormeño faziam, conseguiu obter um recorde do Guinness, que lhe concedeu um certificado em 1995, a maior viagem de ônibus do mundo. A rota entre a cidade maravilhosa e a capital peruana é de 6.200 quilômetros. Ela passa por dezenas de cidades, cinco estados brasileiros e sete distritos diferentes do Peru até o destino final. em aproximadamente 102 horas de viagem nas mais distantes e diferentes estradas. Uma viagem cheia de aventuras. É o que conta o jornalista Lucas Muniz em seu site Correndo da Chuva. Lucas conta as suas experiências durante toda a viagem. Desde a saída, uma hora atrasada do ônibus na plataforma 57 do terminal rodoviário do Tietê, o sentimento de solidão que teve ao parecer que ninguém no ônibus falava português, no pequeno televisor que passava um filme em espanhol, e das inúmeras paisagens e as histórias que foi ouvindo dos novos colegas de viagem. Há um dia temos que encarar essa viagem, hein? Quem sabe, né, Sirene? São Paulo, Peru. Não mais com a Ormeio, agora com a Transacriana. Nós vamos falar sobre isso no final desse vídeo também. Mas essa viagem, que foi considerada a maior do mundo e consta no livro Guinness Book, já foi superada pela própria Ormeio. São Paulo, Bogotá. Atualmente essa linha está parada. Ninguém está fazendo essa linha. Mas olha que sensacional. A própria empresa quebrando o seu recorde, né? Não consta no livro, não sei porquê ainda, mas ela chegou a quebrar esse recorde fazendo essa linha de São Paulo a Bogotá, na Colômbia, a maior viagem do mundo. Deveria estar constado lá no livro, mas por enquanto não está. É, mas imagina viajar 70 dias. Mais de 20 mil quilômetros. É a proposta de uma empresa indiana para ligar a Índia à Europa de ônibus. Você viajaria? É bem provável que essa já seja a maior viagem de ônibus do mundo. Que experiência, hein? 70 dias de viagem. 18 países. É sensacional. Quem sabe um dia. Mas os fatos históricos da empresa Ormeio são sensacionais. Já pensou um ônibus articulado Ormeio? Sim, existiu. E quem vai contar mais sobre isso é Eduardo Carpio. Ormeio teve muita variedade de marcas, modelos e diseño de buses. Trajo também os primeiros buses interprovinciales articulados. Nunca, até o dia de hoje, se voltou a repetir isso. Os buses articulados que houve no Perú só foram para serviço urbano, que foi adquirido somente em uma primeira instância nos anos finales dos 60, principios dos 70, por a APTL, que é administradora para Municipal de Transporte Urbano de Lima, que depois se convirtiu em Enatru Perú, que era uma empresa estatal de transporte urbano, por isso que era Enatru, Empresa Nacional de Transportes Urbanos do Perú. Solamente essas duas empresas que poderíamos dizer que não foram, não podemos dizer simplesmente que não foram empresas privadas, mas que administrava uma, a primeira que mencionou, por a Municipalidade de Lima e a segunda por o Estado Nacional, por o governo, foram os únicos buses articulados. atualmente há buses articulados, mas também já de propriedade privada, o que chamam de metropolitano, que se pode comparar com o Transantiago de Chile. Mas Ormenio traiu buses interprovinciales articulados, com chasis Volvo B10M de origem sueco e com carroceria belga Banjul. Isso sim, foi uma coisa que ninguém repetia até o dia de hoje. O crescimento da Ormenio foi rápido e em 1996 o Grupo Ormenio tornou-se uma hold empresarial e tinha entre as suas empresas a Ormenio Internacional Express. Para o ano mais ou menos 1998-1999, já não só havia o serviço normal ou econômico que lhe poderíamos dizer e o Royal Class, que era um princípio somente para os serviços internacionais, mas que incorporou um serviço que era o Business Class. Business Class, na verdade, se poderia, em inglês se diz, que era uma categoria menor que o Royal Class, mas superior ao Econoclass. A característica maiormente de estes buses era que tinha aire acondicionado, sistema de vídeo interior no interior do bus, ou seja, circuito cerrado de TV, serviços higênicos, luz de lectura. Esas eram as bondades que brindava este serviço. A diferencia do Royal Class que era asientos semicama, asientos cama según o tipo de bus, aire acondicionado, calefacción, luz de lectura, circuito cerrado de TV, cafeteria, refrigerio, de serviços a bordo a terramosas, que era obviamente muito melhor. E o Econoclass, bueno, era com o básico que pode ter um ônibus para viajes de corta, mediano, inclusive de larga distância. Depois de 30 anos do cargo de presidente, Joaquim Ormeio Cabreira decidiu deixar seu filho, Rúlio César Ormeio Malone em seu lugar. Aparentemente, a decisão foi uma má estratégia, já que logo após a sua saída, começou o declínio da empresa fundada em 1976. Joaquim Ormeio Cabreira faleceu em 2019. Em 2011, a Superintendência Nacional de Administração Tributária iniciou uma operação em 131 empresas dedicadas ao transporte terrestre interprovincial que deviam 76 milhões de soles, moeda peruana. Entre elas, a empresa Ormeio. em seguida, foram apreendidos um imóvel em Tacna e três ônibus que seriam leiloados pela Sunat. Apesar de Rúlio César Ormeio Malone ter conseguido recuperar as unidades de sua empresa e quitar integralmente a dívida com a Sunat, a má gestão administrativa, as críticas dos passageiros pelo mau atendimento e diversas reclamações de seus funcionários acabaram destruindo o prestígio da empresa Expresso Internacional Ormeio. Da mesma forma, continuaram a operar com a mesma frota de ônibus enquanto a concorrência levava vantagem por colocar em circulação unidades modernas com as quais convenceram os passageiros a serem os melhores na rota terrestre. Em março de 2020, a Expresso Internacional Ormeio decretou falência em decorrência também dos estragos feitos pela pandemia e a crise administrativa e financeira da empresa. É uma pena, né? Que uma empresa tão importante, tão grande, com tantos diferenciais, modelos de ônibus incríveis, né? Que vontade de poder viajar e conhecer um serviço de viagem com o Neoplan, né? Imagina aí, qualquer que fosse o modelo de dois andares, deve ter sido sensacional. Quem trabalhou prestando serviço e quem foi servido, né? Fazendo essa viagem também. Imagina os profissionais motoristas tendo a oportunidade de dirigir um Neoplan. saludo aos amigos choferes, condutores, profissionais motoristas da Ormeio que estão sentindo falta, né? Fazendo muita falta, eu imagino que sim, depois de ter vivido muitas experiências interessantes. Vai contando aqui, deixa o seu comentário aqui também, eu estou lendo, eu não consigo responder todos, mas eu estou acompanhando e inclusive estou lendo alguns comentários no programa de rádio durante a semana. de segunda, terça, quarta e quinta, você pode ouvir a Rádio Ônibus através do portal radioônibus.com ao vivo comigo das oito às dez da noite. Das oito da noite às dez da noite. Te espero e deixe o comentário aqui para que eu possa ler também nos próximos programas. Já mandar um saludo especial aqui ao busólogo argentino com a gente Raul Vick, também com fotos que estão aqui sendo, nós estamos sendo brindados, com fotos também dele aqui no nosso programa. E claro, ao busólogo e fã de ônibus e principalmente de diburrar os desenhos que você viu aqui do nosso amigo Eduardo Cárpio, que diburra muito bem, faz ótimos desenhos à mão livre, na perspectiva e também administrador da página que conta um pouco em fotos a história dos ônibus lá do Peru e assim também da Ormeio. Aqui está passando aqui e na descrição tem um link da página do Facebook para você visitar, conhecer e seguir também a página do Eduardo. Eduardo Cárpio ainda conta para nós mais uma experiência de viagem, um ônibus que lhe chamou bastante atenção. fala Eduardo. Tive a oportunidade de viajar em um viaje de 14 horas de Cajamarca a Lima em um serviço Real Class. Era, claro, recuerdo, era um Volvo B12B Paradiso 1800DD da quinta generação de Marco Polo. O bus era muito, muito cómodo comparado com o resto de buses de dois pisos da época. Para começar, os assentos eram de cuero tanto no primeiro como no segundo piso. Todo o bus era asentos cama. Na parte delantera do segundo piso tinha como uma mesa como um sofá ao redor tipo futones para poder sentarse aí se estabas cansado de todo o assento durante todo o viaje e poder ver todo por a vista delantera ou seja com uma vista panorâmica e poder conversar com outra persona. Muito, muito cómodo o bus realmente passa o dia de hoje. Considero que ha sido um dos melhores buses que me ha tocado viajar. Amigos, desde Peru, se você também tem histórias para contar das viajes, experiências com a Urmenio, deixe seu comentário aqui também. Eu estarei acompanhando, lendo e querendo poder conhecer um pouco mais das histórias dessa empresa tão querida aí no seu país. Mas agora, aqui no Brasil, nós temos a Transacriana, fazendo essa ligação muito bonita, Brasil-Peru, ligando Rio de Janeiro a Lima no Peru, cidade mística, a cidade maravilhosa, a cidade misteriosa de Peru, que um dia ainda iremos fazer essa rota e gravar e mostrar aqui para você a nossa vivência, a nossa experiência também. Vamos conhecer um pouco mais desse serviço que começou há pouco tempo, estavam esperando o momento da pandemia, algumas burocracias, enfrentaram bastante coisa e agora já está rodando, já está funcionando essa viagem recentemente inaugurada. Você vai ver no vídeo que o carro sai da rodoviária do Tietê o modelo Marco Polo, mas ele chega lá em Lima no Peru o modelo Comil. Bom, o que acontece? Foi se transformando ao longo do caminho? Não é isso. Eu entrei em contato com um representante da empresa que me confirmou que por motivos de bagagem, tinha muita bagagem e mais passageiros durante o caminho que iriam embarcar com mais bagagens ainda, e o Comil tem um espaço a mais para caber todas as bagagens dos passageiros, todas as malas. Então, houve uma troca em um determinado momento para que a viagem pudesse seguir com todas essas bagagens que foi muitas delas em cortesia oferecida por parte da empresa. Então, é por isso que você vai ver o ônibus saindo Marco Polo, mas chegando lá em Lima no Peru, chegando um Comil. E a Transacriânea está fazendo esta linha considerada pelo livro Guinness Book A Maior Viagem de Ônibus do Mundo. Na quinta-feira do dia 13 de abril de 2023, a empresa começou a operar a linha, com valor promocional de passagens para o trecho completo de mil reais. A rota que se inicia na cidade do Rio de Janeiro atende também as cidades de São Paulo, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco e Assis Brasil. E na Paris, Porto Mardonado, Cusco, Acambay, Nasca, Ica e Capital Lima são as localidades atendidas no Peru. Os ônibus são de dois andares com 43 lugares, sendo 12 poltronas leito no piso inferior e 31 poltronas leito no piso superior. Todas com encostos de braços e pernas, cinto de segurança, cortinas de privacidade e conectores USB. O serviço ainda disponibiliza travesseiro, manta, ar-condicionado, água mineral, Wi-Fi e sanitário. E você, quando vai encarar essa viagem? Teve a experiência de viajar com Ormenho? Ou trabalhou na empresa Ormenho? Deixa seu comentário aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo. A FELIH e o e o e o e o o